Música Oi gente, antes do vídeo, salto vinho O vídeo de hoje é um vídeo que eu vi bastante gente gravando E eu pretendo trazer mais desse tipo aqui no canal Com outras youtubers, outras maquiadoras e outros profissionais da área Dessa vez eu escolhi a Mari Maria Eu decidi tentar reproduzir, tentar imitar a maquiagem que ela faz a make Tumblr Que ela imita a maquiagem Eu espero que eu consiga, eu não sou profissional, eu não sei fazer as coisas direito A gente vai se divertir aqui, entendeu? Vamos ver o que é que dá Ela começou a maquiagem com a sobrancelha já feita, então já contornada, tudo certinho E com corretivo na pálpebra Então eu vou fazer isso e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês E a gente começar a fazer tudo, beleza? Então, bora lá Bom gente, passei o corretivo por toda a pálpebra De uma contornada na sobrancelha, mas não é uma coisa que eu faço assim Meu Deus, quando eu faço? Porque eu não faço na verdade Mas já que a gente tá imitando, vamos tentar fazer igual Bom, a Mari começou passando um bronzer Então ela foi passando um bronzer no cantinho externo do olho dela E esfumando Vou pegar esse meu bronzer aqui da Natura, ó Ele tá meio quebradinho, mas eu vou usar ele mesmo Acho que talvez dê certo Eu acho que é um tom parecido Eu não tenho os mesmos produtos, mas a gente consegue fazer com isso aqui que a gente tem Gente, esfumei aqui E agora ela falou que ela pegou tipo uma cor mais escura Nossa, meu cabelo Que ela pegou uma cor mais escura, tipo um marrom um pouco mais fechado E ela vai esfumar também aqui nesse cantinho externo Só que tipo totalmente no cantinho externo Então bem aqui, ó Então vou pegar aqui uma cor de marrom que eu acho que é parecida Uma cor mais fechada Bom, gente, eu vou usar esse marrom aqui Da paletinha da Natura Aquarela Gente, eu tava percebendo que parece que a Mari Ela usou, no lugar desse marrom aqui que eu usei Aqui no cantinho bem externo aqui Parece que ela usou uma cor mais... Avermelhada Assim, na paleta parecia que ele era marrom Mas quando ela pôs no olho Parecia que era um tom mais avermelhado, tá, gente? Eu vou pôr ali embaixo pra vocês verem Bom, gente, aí ela pegou um tom mais aperolado E ela passou no cantinho interno Então aqui E puxando até o meio da pálpebra Gente, sabe o que eu acho? Que o dela ficou com muito mais vida e mais cor, sabe? Por ela ter usado esse... Esse tom aí que eu falei pra vocês Que é um tom tipo meio vermelho, assim Não meio vermelho, mas meio bordô, sabe? Então parece que o dela tá bem mais... Com brilho, digamos Bom, gente, agora Ela faz um delineado de gatinho super certinho Gente, eu estou com medo de fazer esse delineado super certinho Porque, como vocês sabem, eu não sou Eu não manjo dos delineados, né? Mas tudo bem Bom, gente, foi super fácil fazer esse delineado Você vai ter assim, ó, de primeira Bom, gente, demorou bastante pra fazer o delineado Por isso que... Tá bom, meu namorado me ajudou a fazer, gente Por isso que eu não gravei eu fazendo E, bom, agora ela passou rímel e vai colar cílios postiços Então vamos passar rímel e colar cílios postiços Eu vou usar a máscara da Vult A Super Lashes Super Lashes Eu amo essa máscara aqui, gente Uma máscara assim da vida Então vamos passar o rímel Gente, eu coloquei esses cílios postiços enormes Tipo cílios de pavão Um pouco assim, enormes demais Mas tudo bom, né? Agora a gente vai fazer o que a Mari Maria fez Mais uma vez, né? Mas até acabar o vídeo Porque aí sai imitando, né? Então agora ela vai pra base Ela usou a base da Ruby Rose Deixa claro aqui Que quem tá acompanhando meus vídeos de maquiagem sabe Eu tô com a pele muito ressecada Então provavelmente a base vai craquelar no meu rosto Então eu vou passar um primer Eu vou usar meu primer O Studio Perfect Photo Loving Primer Da Ruby Rose Esse aqui Eu fiz videozinho sobre ele Mais alguns produtos aqui no canal Então eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra vocês estarem vendo E eu vou passar aqui por todo o rosto Agora eu vou pegar minha base aqui Da Ruby Rose A L2 Bom, gente A Mari, ela aplicou a base com os dedos Vamos aplicar com os dedos também Pra ver o que acontece Vou passar assim E vou aplicar com o dedo Vamos aplicar com o dedo Gente, eu percebi que dessa vez A base não craquelou tanto É porque eu tô passando bastante hidratante no meu rosto Então Se a tua base tá craquelando Usa bastante hidratante Eu tô usando o da Nivea E pelo jeito Me ajudou bastante Só o primer Eu acredito que não ajude Só o primer Porque eu fiz o teste ontem E não ajudou só o primer Mas o primer com o hidratante Me ajudou muito, gente E daí ela pegou Um corretivo E ela foi iluminando As partes do rosto dela Então vamos ver Como esse vídeo é bem rapidinho O vídeo dela é muito dinâmico Assim, sabe? Não deu de ver direito Mas, ó Ela iluminou o topo do nariz Que eu também ilumino sempre Essa parte aqui da testa, gente Assim Acho que essa área aqui também Eu não vou fazer o triângulo certo Só vou fazer assim, gente, ó Desse jeito Aqui embaixo Acho que ela iluminou também E eu vou iluminar no queixo Eu não sei se ela ilumou o queixo Mas É isso Vamos misturar isso aqui agora Vamos espalhar Ela fez um contorninho Com um contorno Não cremoso O contorno é um contorno normal Sem ser cremoso Então eu vou usar um contorno normal aqui Não consigo nem abrir minha gaveta De tanta coisa que tem aqui, gente Espera aí Bom, gente, o bronzer que eu vou usar É esse aqui da Vult Com o meu pincelzinho da Macrylan Que eu sempre passo bronzer Bom, gente, pra finalizar essa maquiagem Então eu vou usar esse aqui Que é um nude Ela também usou um nude Só que um nude com um pouquinho mais de cor Eu vou usar esse nude aqui da Mary Kay Esse aqui, ó Ficou assim, então, a maquiagem Gente, eu gostei muito do resultado Acho que ficou bem legal Não ficou igual a da Mary, obviamente Porque os tons da maquiagem foram diferentes Mas eu acho que a proposta da maquiagem era... Mas a proposta da maquiagem era misturar vários tons de marrom, né? E fazer esse degradê no olho Então eu acho que eu consegui super cumprir com a proposta Então se vocês gostaram, curtam, ativem as notificações do vídeo, gente Que é super importante aqui pra mim Eu tô super frequente aqui no canal E é isso, meus amores Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos Um super beijo